Fala Palmeirense, quero passar aqui rapidamente a arbitragem para Fluminense e Palmeiras Jogo amanhã, quarta-feira, dia 24 Até no vídeo anterior eu falei errado, falei dia 25, não, é dia 24, às 21h30 Globo e Premier transmitem aí a partida E o Palmeiras tem que ficar esperto com a arbitragem Três nomes aí que já tem um histórico não muito favorável para o Palmeiras E na cabine do VAR, mais ainda, a gente tem que ficar de olho Veja só quem que vai estar lá, vou passar aqui rapidinho para vocês Só antes, já lhe peço, deixa aquele like Também se tiver o botão hype aí, clica Que me ajuda a impulsionar este vídeo, chegar aí a outras pessoas Então vamos lá, o Abel tem que ficar esperto Porque o árbitro de campo adora dar cartão amarelo para ele Wilton Pereira Sampaio Então o Abel, ainda mais que o Abel, ele está pendurado com dois cartões Então se ele não quiser ficar fora do jogo contra o Vitória no próximo sábado Não reclame muito que o Wilton vai amarelar o Abel Ferreira Aí, olha só o VAR, galera, dois nomes aí bem preocupantes Igor Júnior Benevenuto Que tem aquele, lembra aquele gol do Arthur contra o Bahia A bola ultrapassou a linha, mas daí ficaram na dúvida Na dúvida contra o Palmeiras Era o Igor Júnior Benevenuto que estava no VAR naquele jogo E também recentemente, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto Acho que foi pela Copa do Brasil Que o Palmeiras fez um gol legal Aí o VAR, não sei como que ele viu aquela Na mesma linha, ele também preferiu anular Duas situações aí E tem um jogo lá em 2019 Acho que foi contra o Cruzeiro também Não sei se foi contra o Cruzeiro Agora não vou lembrar, tem o nome exato ali Mas esses dois aí que me recordam Agora, olha só quem que é o observador do VAR, galera Quem lembra aí, todo mundo vai lembrar Palmeiras e São Paulo, Copa do Brasil Que esqueceram de traçar a linha Naquele jogo, Alício Pena Júnior era o observador do VAR Que só serve pra observar, não fez nada Não lembrou que tinha que traçar a linha E ele também será o observador do VAR hoje Amanhã, quer dizer, opa Amanhã, Fluminense e Palmeiras Então são nomes aí que a gente tem que ficar de olho E também, ainda mais, que é o Fluminense Que joga, né, tá precisando muito de resultado Então que o Palmeiras não Tomara que não tenha dúvidas de arbitragem Porque se precisar Tomara que eu esteja enganado Mas se precisar Nem sempre é favorável aí ao Palmeiras Tem que ser o justo O correto Que não precisa, é melhor Que essa arbitragem Nem precisa falar aí Na quinta-feira Então é isso Valeu, um grande abraço Deixa aí também o seu palpite Até a próxima